E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Nessa edição, nós vamos mostrar aqui, olha, um jornalista, um jornalista que agora vai tentar carreira, olha, no mundo da política. E também vamos mostrar a festa de aniversário da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, nessa mesma edição. Bom, gente, eu convidei para estar conosco aqui em nosso estúdio um amigo, colega de comunicador, jornalista, grande jornalista, o Guto. Quem é o Guto? O Guto é o Gutenberg Tavares. Você é filho de mãe cearense e pai alagoana, é isso? Exatamente. E nasceu aonde? Exatamente, Martinho. Eu, meu pai é alagoana, minha mãe é cearense, eu nasci no Mato Grosso do Sul e com dois anos de idade vim para a cidade de Guarulhos. Olha só, o Itanel já é um guarulhense por adoção e a cidade também o adotou. Agora, o nome, o nome, o seu nome todo é Gutenberg Tavares? O Gutenberg é o pai da imprensa, o inventor da imprensa, né? Isso no ano de mil, o Johannes, o alemão, Johannes Gutenberg, né? Em 1439 inventou a imprensa, olha só, é isso que possibilitou a impressão de livros, jornais, revistas e tudo mais. Foi uma coincidência porque você é jornalista de profissão e como é que foi essa história do nome Gutenberg? É, predestinado, né? Na verdade, foi o médico que fez o parto, fez meu parto e sugeriu a minha mãe que chamasse Gutenberg, ela estava em dúvida, ela subnome, ela acabou aceitando e daí foi escolhido o nome Gutenberg e predestinado, que fui fazer jornalismo, me formei em jornalismo e trabalho, presto o serviço também para o Sindicato dos Gráficos. Olha só que, olha só que interessante. Já há uns 5 anos eu trabalho também com o pessoal do Sindicato dos Gráficos. Porque a indústria gráfica exatamente começa com a invenção da imprensa, né? Imprensa, os tipos móveis, a prensa mesmo, né? Ok? E também a tinta, a tinta base de óleo que possibilitou, né? Um maior avanço da idade moderna foi exatamente a invenção da imprensa. Agora, você, você é filho de, você veio de uma família muito humilde, vem de uma família humilde, os seus pais estão aí vivos, trabalhando de sol a sol, né? E você, quando criança, você também ajudava para arranjar o dinheirinho para manter a casa? Sim, Martinho, a gente teve uma infância bastante humilde. Eu lembro que com 7 anos de idade, eu trabalhava numa feira que tem perto da minha rua, ali na Taquarituba, que é a rua Purus, a Avenida Purus. E que acontecia no Jardim Paraíso, no Taboão. E aí 7 horas da manhã, perdão, 4 horas da manhã eu ia lá para a feira, 4, 5 horas da manhã, inclusive eu estudava de manhã, às vezes faltava dia de quarta-feira para ir lá para a feira. Eu ficava sentadinho naquele frio e levava a caixa vazia, os feiras antes descarregavam na barraca e me dava a caixa vazia, eu pensando que estava trabalhando muito, né? E hoje eu cresci, sou adulto, eu percebo que faziam aquilo por caridade. Aí no final da feira a gente levava um pouquinho de fruta para casa, alguma coisa. Uma coisinha que sobrava numa barraca, outra e tal. Isso. Muitos jogam fora hoje em dia, hein? Exatamente, é um desperdício, né? O Brasil é um dos países que mais se desperdicia o alimento. Então você levava alimentos para casa? Sim, depois fui trabalhar em alguns supermercados, como pacoteiro, até os 16 anos eu trabalhei realmente para ajudar o sustento em casa. Você vendeu gelinho também na rua, né? De gelinho, fui motoboy. Motoboy também. Então assim, a partir dos 16, 17 anos a coisa começou a melhorar em casa, eu sou o mais velho de cinco irmãos, né? A gente, a coisa começou a melhorar e eu comecei a trabalhar para mim. A partir dos 16, 17 anos o que eu ganhasse para o salário era mais para mim poder me manter mesmo, mas até os 16, 17 era para dar uma força em casa e eu não me arrependo disso, aliás, eu tenho orgulho disso e agradeço muito os meus pais por ter, por necessidade, mas também por ter sempre incentivado a gente a trabalhar. Pois é, gente, olha só, vindo de família humilde, né? Um mais velho de cinco irmãos, ele trabalhando de sol a sol, desde os sete anos de idade aí, né? Passou com várias atividades e esse moço estudava, estudava à noite, trabalhava durante o dia, custeou seus estudos, né? Custeou seus estudos e ele é jornalista, jornalista profissional e dos bons. Eu conheço o Guto já de longa data, não é? Um moço de princípios. Agora, o Guto, você, o jornalismo, você passou por vários jornais e tal, o que que o fez? Você, eu sei que você está pretendendo, você se filiou a um partido aí, o PRTB, e você pretende se submeter à convenção do partido e disputar uma vaga para vereador, né? O que que te levou a optar pela política também? Uma paixão de tanto ter contato com as injustiças sociais? Sim, certamente sim. Antes de entrar propriamente, eu queria agradecer também os colegas jornalistas que me deram oportunidade, desde o Diário de Guarulhos, na Folha, enfim, nos outros veículos, o radar de notícias. E trabalhando com a política, depois fui ser assessor de comunicação da Luísa Cordeiro, trabalhando com a política, eu percebi que a política é uma ciência humana capaz de fazer a transformação de maneira coletiva da sociedade. E isso é o que mais nos motiva. Não é questão de status, porque quer ser vereador, ou questão de ganância financeira. É porque eu percebi isso, a política tem esse poder de transformação. E o nosso objetivo é ter um pouco mais de estrutura para poder ajudar, transformar, melhorar e resolver os problemas sociais da cidade. E isso a gente adquiriu trabalhando com jornalismo, porque o jornalista é muito sensitivo aos problemas da sociedade e também trabalhando com a política. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro. Onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro. Tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Bem, estou aqui conversando com o jornalista, com o Guto. O Guto é um jornalista, o nome dele é Gutenberg Tavares, mas ele é conhecido na cidade como o Guto. Bem, o Guto, você, já falamos rapidamente da sua trajetória pessoal, profissional, agora a política é uma coisa nova para você. A cidade de Guarulhos, a cidade de Guarulhos, a gente recebe aqui no TV Cidade muitas reclamações. Ruas esburacadas, nós temos aí unidades de pronto atendimento aí que estão há três anos fechadas, prontas, novinha em folha, com recurso do governo federal, governo estadual, uma no Jardim Paulista e tem outra lá no Jardim Cumbica, lá nessas condições. Tem várias UBS também, construção que não termina nunca, quatro ou cinco céus aí paralisados, enfim, cidade esburacada, mal iluminada, né, a cidade endividada, com aluguéis atrasado. O que que aconteceu com o Guarulhos? Isso te motivou também a tentar dar qualidade lá na Câmara Municipal? Porque a função do vereador é legislar e fiscalizar os atos do executivo. Exatamente. Então, é uma questão de renovação. Eu imagino decidir também disputar a eleição, avaliando tudo isso que está acontecendo na cidade e a gente vai defender sempre a renovação. A gente percebe a cidade passando por um momento que precisa de mudança, precisa de transformação. Os hospitais, o atendimento na saúde, a educação, a manutenção básica da cidade, que é praça com mato alto, o buraco, a iluminação, não só no Jardim Paraíso, no Taboão, mas em todos os bairros da cidade tem muita lâmpada queimada. Eu saí dando uma volta no Jardim Paraíso um dia desses, contei, passei em todas as ruas, mais de 35 ruas, contei, tirei foto e anotei o endereço de mais de 70 lâmpadas queimadas. E assim está no Soberana, no Veloso, que as pessoas ligam pra gente pedindo alguma colaboração pra tentar resolver isso. Então, a cidade está passando por um momento muito difícil, isso é fruto de uma administração que não teve sucesso. A Câmara Municipal também está muito ruim, o nível é baixo, com algumas exceções e eu não tenho problema nenhum de citar algumas pessoas, mas enfim, algumas exceções, mas a maioria não tem sabido representar bem a cidade, não tem cumprido o seu papel, o seu dever de cuidar melhor dessa cidade. É, a previsão é que provavelmente vai ter uma renovação muito ampla na Câmara Municipal, porque a população, o que a gente vê aí, satisfação é geral. Você falou das ruas, lâmpadas queimadas, que não são substituídas, mas há praticamente há dois anos que a Prefeitura vem cobrando uma contribuição que vem embutida na sua conta de energia elétrica, viu? É, vem embutida, ela tem lá uma contribuiçãozinha, você paga e às vezes nem sabe. Essa contribuição que foi instituída pela Câmara Municipal, né, é para a Prefeitura ter recursos para poder substituir as lâmpadas. Aonde vai esse dinheiro a gente não sabe, porque as lâmpadas continuam queimadas. É uma incógnita, né? Está tudo queimado e aí é que entra a responsabilidade também da Câmara Municipal e dos vereadores. Queria saber onde estão os vereadores, porque eles que aprovaram esse projeto, foi proposto pelo Executivo, mas foi aprovado pela Câmara e está praticamente dois anos, cobre e não executa o serviço. E eles teriam que estar cobrando isso, né? Nós aprovamos e aí? Cadê? Por que está tudo queimado? As lâmpadas não são substituídas e tudo mais. E a questão das lâmpadas, se você me permite, Martinho, não é puramente uma lâmpada queimada, é a qualidade de vida, é a questão da segurança. Pessoas estão sendo assaltadas, mulheres saindo de manhã para trabalhar, ou os jovens voltando de faculdade, de escola à noite. Hoje mesmo recebi ligação de uma colega lá do Soberanda falando sobre ela, meu filho foi assaltado embaixo de um poste com lâmpada queimada. Eu já sofri uma tentativa de assalto justamente embaixo de um poste que estava com a lâmpada queimada. Isso há alguns anos atrás, não foi recente. Mas você assim, às vezes você passa a ver um buraco na rua. Não é só um buraco, é a qualidade de vida das pessoas que vão estar dirigindo seu carro, cai naquele buraco, quebra o carro, tem que desviar, às vezes pode sofrer até um acidente. Então esse cuidado com a cidade que nós não estamos vendo. É verdade, é. E a questão da saúde também, o pessoal reclama muito, né? Um colega nosso, o Castelo Hansen, passou dias e dias num corredor e sobre uma marca aqui no Hospital Geral do Secap, que é um hospital estadual inclusive, porque está ruim, não é só os equipamentos municipais, não os estaduais também, são muito precários na sala de saúde. E lá o Castelo Hansen, que é um jornalista, escritor, vários livros de poesia, membro da Academia Guarulense de Lentras, lá sem receber um atendimento adequado. Não é porque é colega nosso, não, isso é para qualquer um do povo. A gente está citando o Castelo, mas igual o Castelo tem milhares e milhares de pessoas. É uma desfaçatez, é uma pouca vergonha o que as autoridades fazem com a população, deixando a população amígua, sem atendimento à saúde, né? É verdade. Inclusive, a gente recebeu algumas demandas ali em relação ao HMIU, eu estive visitando o HMIU. E assim, por conhecer, a gente respeita muitos funcionários. Que são dedicados. Tem uma relação boa muito com os funcionários, servidores públicos. O prédio está um lixo, o prédio está um horror. Mas eu cheguei lá, um colega nosso estava internado, ele estava sentado, não tinha nem cadeira, nem mesa, não tinha nada para ele se apoiar, ele teve que ficar sentado numa cadeira, aguardou por mais de dois dias e até conseguiu uma maca para ficar internado. Então, é mais um tema que a cidade revela que Guarulhos merece mais... A cidade não tem um hospital decente, essa é a grande realidade. Olha, o HMIU, que é o Hospital Municipal de Urgência, era um antigo pronto-socorro que foi fazendo um puxadinho daqui, um puxadinho virou um hospitalzinho, mas sem ter... Ali tem corredores ali que são totalmente inadequados. Você tem lá aquele hospital do Pimentas, de bom sucesso, que é, gente, olha, o prédio até é bom, mas só tem metade dele funcionando. Nas UBS não tem médico para atender. Especialistas? Nossa! Se uma mulher precisar fazer um exame de mamografia porque tem suspeita de um nódulo, quantos meses? A pessoa, às vezes, acaba morrendo. Eu vou defender muito, sendo eleito ou não, mas a gente vai defender bastante que o novo prefeito que foi eleito nessa cidade... Seja quem for, né? Seja quem for, invista na questão da saúde para melhorar o que já tem. Não adianta você querer fazer uma obra mirabolante, fazer um grande prédio, um grande hospital. Você tem que melhorar o atendimento, contratar mais médico, mais enfermeiro. Às vezes a pessoa vai no posto de saúde, como tem lá no Jardim Paraíso, por exemplo, e a pessoa vai lá com a dor de cabeça, ela sofre mais com a espera do que com a dor que ela está sentindo. E acaba, fica tanto tempo lá para ser atendido que a dor até passa e a pessoa vai embora. Outras questões da cidade, como o esporte também, parece que passou um tornado na cidade de Guarulhos, acabou com o esporte e vai ter que ser reconstruído também no próximo... Tornado, acho que acabou com o Guarulhos inteiro. Pelo próximo prefeito, vai precisar dar uma atenção para a questão do esporte também e para todas as demais áreas que estão abandonadas, né, Martinho? Tá certo. Bom, nós concluímos aqui o nosso... Tem tanto assunto para conversar com o Guto aqui, ele vai voltar em outra oportunidade conosco aqui, mas agradeço a sua participação. Você é um pré-candidato, então, a vereador, vai submeter seu nome à convenção do seu partido no mês que vem e espero que você seja feliz e seja escolhido no seu partido para ser candidato realmente. Hoje você é apenas pré-candidato e a Câmara Municipal, é o que ele disse, né, vai estar aguardando uma requalificação aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Martinho. Eu só queria pedir, quem tiver condições, acessar a nossa página, acompanhar um pouco do nosso trabalho, que é arroba.guarulhosmerecemais. E lá a gente pode passar com um pouco mais de detalhes as nossas propostas e os trabalhos que a gente tem feito na cidade de Guarulhos. Como cidadão, né? Ok, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o professor doutor Devanildo Damião, né, que é cientista lá da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Até mais. A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delívio com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor. Móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Doutor Timóteo Penteado 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora três interesses para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Sonhos Decor. Sonhos Decor.